A intervenção tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura em sede da respectiva Comissão. Questionada pelo PCP sobre a situação do combate ao fogo bacteriano, a primeira responsável pelos meios e recursos do Ministério da Agricultura afirmou que tudo estava bem no âmbito do grupo que tudo continuava em curso, no âmbito do grupo de trabalho específico criado para o efeito. Nenhum dos partidos que subscreveram projetos de resolução em debate sobre a matéria questionou a Sra. Ministra, ou seja, uma implícita e explícita assunção de que tudo corre pelo melhor, no pior dos mundos, dos pragas e doenças que atacam a nossa produção vegetal. O PS avança com um projeto de resolução para que se faça agora o que os governos do PS não fizeram ontem. O CDS-PP é ainda um caso mais notável, porque quer que a Assembleia da República recomenda ao Governo ver à Sra. Ministra que ela faça o que o CDS sabe que ela está a fazer, um plano de ação nacional para o controlo de fogo bacteriano. Apenas tenho uma dúvida, haverá dinheiro para o plano? Logo, uma segunda recomendação para que a Ministra descubra possíveis fontes de financiamento para ressarcir prejuízos. O PSD, consciente do processo de liquidação, de aniquilação das estruturas do Estado e Ministério da Agricultura para a detecção, alerta, investigação e combate a pragas e doenças pelos seus governos e pelos governos do PS, avança com um projeto de resolução de maior espectro. No fundo, três projetos de resolução de boas intenções, que não levantam grandes objeções, mal não virá ao mundo e fica barato, como disse o deputado Batista Santos. De facto, a chuva, a falta de outra, de projetos de resolução inóculos do PSD e do CDS sobre matéria agrícola, regadinhos, leite, produção nacional, mais não pretendem se não criar uma cortina de propaganda que esconda o prosseguimento puro e duro da política agrícola de Jaime Silva e governos do PS. Como ontem houve oportunidade de dizer à Senhora Ministra, prossegue o atraso no pagamento de dívidas e compromissos assumidos com os agricultores e as suas associações, caso exemplar do atraso sem data de pagamento de 20% das ajudas do pagamento único. Prossegue a perda de fundos comunitários pela não disponibilização de contrapartidas nacionais, caso dos 2 milhões de euros da rede rural nacional perdidos em 2011. Prossegue a transferência de custos, totais ou parciais, até hoje do Estado para os produtores, caso dos seguros agrícolas. E por falar em sanidade agropecuária, diga-se que os projetos de resolução fingem uma cara parlamentar de preocupação, enquanto a careta política da prática do Governo a nega. Releve-se o não pagamento de dívidas às organizações de produtores pecuários 2010, 2011, 2012, o que está a obrigar estas organizações a transferir custos para os produtores pico-pecuários, ou pior, a não fazer as intervenções sanitárias necessárias, pondo em risco não só a sanidade animal, como a própria saúde pública. Registe-se o desaproveitamento de verbas comunitárias, 3 milhões de euros relativos a 2010, para apoiar as 250 empresas que tratam a madeira afetada pelo nemato. Denuncie-se mais uma vez, vou concluir, Sr. Presidente, as insuficiências, erros, carências de meios, nas respostas necessárias a este problema do nemato do Pinheiro, à praga da flabiscência dourada, com gravidade semelhante à de fogo vaticaniano no Entredor e Minho, e de tantas outras pragas e doenças que vão flagelando a produção vegetal e as florestas portuguesas. Não é com estes projetos de resolução que vamos certamente responder aos problemas da fitossanidade, nomeadamente do fogo vaticaniano e por igual.